É, meus amigos, no último vídeo paramos aqui no level 387, farmando muito ali no Dog de Alabasta, né mano? E, cara, foi muito bom farmar aqui, né? Mas já chega, vamos voltar pra ele inicial, porque temos 1 milhão e 300 pra girar em Devil Fruits. E aqui vamos conseguir testar todas as Devil Fruits desse jogo, porque tem pouco até, né? Temos a Bomb, a Spike, a Flame, a Ice e a Suspower. Eu quero pegar a Suspower, hein? Então lá vamos nós aqui, vamos girar, porque, obviamente, a gente precisa ir pra próxima ilha ali, Marine Island. Apesar de que é só pra ver mesmo, porque já passamos longe, né? Ó, Comum Box, todas essas Comum Box aqui é Bomb, ou em comum, né? Ah, ó, eu vou abrir as Comum Box só pra vocês verem como só é Bomb, mano. É tudo Bomb. Ó lá, Bomb, Bomb Fruit, Bomb Fruit. Eu não sei se é ilimitado aqui pra dar story nas frutas. Depois eu posso até sair dropando pra galera, né? Que eu venho no serve público. E aí, ó, cheio de Bomb, mano. Cheio de Bomb. E é boa, viu? E é boa, não subestime a Bomb, cara. E vamos ver aqui, ó. A Incomum... Opa, qual que é essa fruta? Poxa, qual que é essa fruta aqui? Ah, eu tenho que resetar primeiro, peraí. É, Spring. Spring? É, a Spike, né? Então vamos resetar aqui a nossa Dog Power. É, eu fiquei em choque, mas acho que tá de boa. E vamos comer. Opa, Spring Power. E vamos também abrir essa caixa Incomum e vamos guardar, né? Beleza, vamos ver. Ela deve ser melhor que a Bomb, até porque ela é Incomum, né? Só tem um ataquezinho, cara. Um ataquezinho, cara. Que tristeza. Poxa, cara, que miséria. Então, beleza. Mano, olha o tamanho dessa ilha, cara. Que maluquice é essa? Não tem como setar a Spaw, parece. Mas não tem problema. Ah, tem ali o Spaw ali, ó. Vamos setar o Spaw aqui, na caixa triste. Ai, cara, tomou bad. E aqui é a quest de level 325. Vamos ver os dogão aqui, se eles são fortes. Toma aí. Ah, eles são fortes, cara. Eles são fortes. Advance Marinha Dog. Poxa, o bicho é forte, mano. Não dá pra subestimar, não. E esse ataque aqui, mano? Ó, eu vou falar pra você. A Bomb, ela, não tem muita diferença, não. Eu acho que não tem diferença nenhuma, inclusive. E o XP que tá dando aqui é bem fraco, viu? Apesar de ser pouco, né? Pouco bicho aqui. Tá dando XP fraquíssimo. Olha aí a nossa forma de farmar, hein? Você é louco? Já tamo pró nesse jogo aqui, hein? Tamo pró demais. Então temos as nossas formas de farmar aqui. E toma mais essa, pra você ficar ligeiro. E beleza, 390. 390, ok. Tem o outro lado aqui, que tem o Marine Dog level 300. É, a gente já foi direto pro Advancer ali. Mas, mano, sinceramente, nem compensa muito ficar aqui. Aqui deve ter um portal pra ir pra outro local, mano. É um portal, isso? Teleporte, vamos ver? Opa! Aqui tem alguém perigoso aqui dentro, hein? Então vamos ver. Alguém de alta periculosidade, ó. Marine Dog Boss. Ele é forte, hein? Nossa, ele é muito forte, cara. Ele não... quase não tomou dano. Quase não tomou dano, bicho, véi. Meu amigo, não é brincadeira. Eu vou morrer? Nossa, mano. Não vai ter muito tempo de desviar dos ataques dele, não. Mas a gente pode... Ah, a gente pode dar os dashes pro lado aqui pra escapar, né? Então vamos lá. Toma essa. E toma essa. E... opa! Desvia! E vai dar muito space aqui, galera. A gente vai direto pro level 400. Nossa, eu ainda morri, cara. Tô acreditando não. Vamos de novo lá. Nossa, nossa! Calma aí. Ok, não tamo muito longe, né? Porque se a gente tivesse... Não tivesse que espalcetar, ia lascar. E aí? Toma aí. E beleza. Direto pro level 404. Realmente, galera, muita força. Porém, eu não quero me manter nessa fruta aqui, porque ela é fraca, mano. Ela é muito fraca. Tem um ataque só. Eu não sei se as outras vão ter um ataque só também. Espero que não. Eu não espero que não seja tão medíocre as outras frutas, né? Mas já tamo level 400, né? Tamo merecendo mais. Como vocês tamo vendo aqui os stats, essa porcaria aí, não tem jeito. Beleza. Vamos abrir aqui um monte, mano. Comum box, comum box. Até vinha uma que presta aqui. Vamos abrir as em comum? Vai que vem outra diferente. Não, é a mesma. Deve ser app calendária. Ok, vamos lá. Ih, fiquei sem money, cara. E não veio nenhuma fruta. Cara, dureza, dureza. Será que nas comum box pode vir? Cara, que dureza. Difícil, cara. Achei que ia ser mais fácil. Eu acho que é limitado o inventário aqui desse jogo, né? Ok, acho que não vai compensar derrotar esses dogs. O único que vai compensar aqui é o boss, né? Então, vamos voltar lá e ficar farmando o boss da marinha até o level 450. Depois a gente vai pro último. Bem que compensa muito também farmar o boss da Sandy, que ele dá muita grana, cara. Mas vamos ver quanto que dá aqui de grana também, esse aqui. Ó, tem como você tá explorado aqui dentro. Então, por que eu tô perdendo meu tempo? 30 mil de money só. É, compensa ficar lá farmando o boss do bagulho lá mesmo. Compensa muito mais, cara. Ok, vamos voltar e vamos ficar na ilha lá até dropar aquelas orbs, cara. Eu acho que é muito mais fácil, né? Do que ficar sofrendo nesse boss aí. É à toa, você é louco. Muito sofrimento, cara. Dá pra girar mais uma aqui, inclusive. Difícil de vir, hein? É muito raro, galera. Muito raro de vir, cara. Muito raro mesmo. Olha lá, vamos ver o inventário? Mano, tá cheio, cara. Tá cheio. Inventário não tem limite aqui, cara. Tá compensando ficar aqui. Por vários motivos. Ok, vamos aqui só ficar... Nossa senhora. Vamos ficar aqui só fazendo isso, né? Fazendo esse trabalhinho aqui. Até dropar a orbs. Ó, vamos de rank aqui, hein? Já dá pra comprar as gamepads já, hein? Opa, ganhei uma send orb. Beleza, era isso que a gente precisava. E agora vamos pegar a espada que presta aqui, né? Eu acho que já deve ter algum lugar pra comprar outra espada aqui. Só que eu não achei ainda o NPC. Ah, esse sword por enquanto tá sendo a melhor. Ok, lá vamos nós. Tá aqui o bicho. Nossa, ele é mais forte do que o boss da marinha, esse bicho. Ok, a gente já tem o jeito de derrotar aqui, né? Já pegamos controle do jogo por habilidade. E beleza. Cara, esse bagulho aqui é muito da hora. Cara, upa muito isso aqui. É impressionante. Ganha uma grana danada, bicho. Uma grana danada. Eu vou fazer de novo aqui. Eu vou fazer de novo. Opa, eu dropo outra, eu dropo outra. Só spawna, filho. E vamos continuar nessa pegada. Mas de fato, acho que o cactus dá mais dano, cara. Ok, ganhamos 500 mil aqui. Muito dinheiro. Muita graninha. Muita bufunfa. E upamos pro level que a gente precisava pro último boss. Então já estamos aqui a ponto de zerar o jogo, né? E ficar farmando ali no último boss parece compensar bastante. Ok, vamos gerar 10 frutas aqui, cara. Tem que vir pelo menos uma épica aqui. Nossa, a chance deve ser muito mínima, galera. Muito mínima. Porque só vem comum e incomum. É muito mínima mesmo. Ok, dá 50 mil cada boss aqui. Então tá mais ou menos no mesmo patamar lá da outra. Ah, deixa eu citar um spaw aqui que eu acho que eu vou tomar um hit só. Cara, não compensa. Não compensa. Compensa mesmo ficar lá no último. Lá no da areia mesmo. Impressionante isso, cara. Impressionante. Eu tô impressionado com... Meu Deus, velho. Compensa ficar pra sempre no boss da Sandy. Porque depois que você dropa o cactus sword, fica muito mais fácil, cara. Ok, dropamos aqui. E vamos lá, né? Vamos meter bala. Muito mais easy ficar aqui, derrotando esse bicho. Mano, e acabei de pegar de novo aqui, né? Sandy orb. E o que é engraçado, cara? Ele me ataca e acaba pegando o ataque lá no amigo dele. Ih, o que aconteceu? Dropou outra orb, cara. Porque ele atacou o amigo dele. Ó, vamos lá, ó. Ó lá, pega aqui nos doguinho dele, ó. Dá um nigg. Ó lá, mata o próprio doguinho dele. E acabou dropando uma orb, mano. Com o ataque dele, mano. Cara, essas coisas são muito engraçadas. E já chegamos no level máximo aqui, hein, galera? E eu vou só derrotar ele mais uma vez. E vamos girar pra ver se vem mais alguma coisa, né? Pelo amor. Já estamos aqui bem. Né? Agora é só esperar a atualização. Já estamos zeradinhos. Só falta a Devil Fruit, né? Que parece ser impossível de vir. Aqui não é tão fácil, né? De girar fruta, que nem no outro Dog Piece. E ok. Vamos pegar nossa graninha. E vamos partir pra girar. Tem hora que tem que ter sorte. Parece que vem mais grana. Dessa vez veio pouca. Ok, vamos lá. Tem que vir pelo menos uma épica. Hard Box, Hard Box. Duas agora veio. Meu amigo, Fruta Sus. Nossa. A Mongos. Ok, velho. Sus Power. Porém, deve ter uma melhor ainda, hein? Porque essa aqui é a Hard Box. Provavelmente deve ter uma melhor. A Flame, a Ice? Será, mano? Ou a Sus Power é a melhor mesmo? Eu acho que deveria ser a Legendary Box, né? Mas já tá bom. Já estamos cumprindo nosso objetivo aqui, cara. Não tem como guardar isso. Ok, guardamos aqui. Ah, Dork Flame. É uma rara também. Ah, mas eu não quero saber da Dog Flame não, cara. Eu quero saber do Sus Power mesmo. Foi que veio na caixa. Então, ok. Deixa eu tirar tudo isso aqui de perto. Ó, e tem dois ataques, hein? Tem dois ataques. Já não é mais brincadeira. Vamos ver como que é o Sus Power. Eita, dá Hit Kill. Eita, molecada. Nossa, olha o tamanho da área disso. Já dropou logo uma Send Orb. Rapidinho, cara. Teve nem o que esperar. Nossa, é muito forte, cara. É muito forte. Vai der... Nossa, já dropou outra Send Orb aqui. Então, esse boss aqui vai numa tacada boa aqui, né? Vamos ver, ó. Nossa, já foi muita vida. Já foi muita vida. Olha isso. Tá caindo, cara. Ficou easy, ficou easy. Já foi... Ih, o bicho já foi, cara. Parou nem pra contar a história. Ok, dropei outra Send aqui. A gente vai conseguir Granabessa agora, cara. Com essa frutinha. Essa fruta é meio Sus, né, galera? Famosa fruta Sus. Suspeita. E vamos subindo de... E aqui o ranking não acaba, viu, galera? Vai subindo de ranking, subindo de ranking. Então, foi isso, né, galera? Pegamos aqui a fruta Sus. Suspect Fruit. Triple Sus e Sus Flor. E Sus Flor. Sus Flor, mano. Caramba, mano. Muito bom, muito bom. Muito bueno, mano. Olha aí, cara. E é isso, galera. Deixa o like de vocês. Se inscreve no canal e ativa o sininho se vocês gostaram do conteúdo. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.